Era negro o seu cabelo Cigana bonita de rosto moreno Dançava catida por cima do pé Cantava em espanhol vós da sua raça Vós de ruxo e não tão cheia de graça Cigana bonita de rosto moreno Dançava catida por cima do pé Cantava em espanhol vós da sua raça Vós de ruxo e não tão cheia de graça Alguns anos se passaram E a cigana não mais viu Tu bem sabes, oh cigana, o amor não engana E eu gosto de ti Certo dia numa feira Lá por Espanha encontrei O seu nome era Lolita E a cigana bonita nunca mais deixei Cigana bonita de rosto moreno Dançava catida por cima do pé Cantava em espanhol vós da sua raça Vós de ruxo e não tão cheia de graça Música Cigana bonita de rosto moreno Cigana bonita de rosto moreno Dançava catida por cima do pé Cantava em espanhol vós da sua raça Vós de ruxo e não tão cheia de graça Música Cigana bonita de rosto moreno